E aí, meu povo que tá curtindo a Rádio Cidade Caruaru! Meu nome é Ilo e eu vim interromper sua programação com mais uma coluna Só Tô Vendo pra gente comentar os lançamentos mais legais dessa semana no cinema e nos serviços de streaming. Vamos embora! O lançamento de hoje nos cinemas é um filme que muita gente ficou com o pé atrás quando foi anunciado, mas conforme o tempo foi passando, a expectativa e a curiosidade foram crescendo. Antes de Katniss Everdeen, sua revolução em um eventual 13º distrito, tinham o Coriolanus Snow. E por que eu tô falando isso? Porque Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, é a história do ditador antes dele chegar ao poder. Com Rachel Zegler como a protagonista, a produção conta a história da jovem tributo do empobrecido Distrito 12, após ela ser selecionada pra participar da 10ª edição dos Jogos Vorazes. E enquanto ela se prepara pros jogos, ela recebe como mentor um jovem Coriolanus Snow, décadas antes dele se tornar o poderoso presidente de Panem. O relacionamento dos dois logo passa pra além da arena, porque foi lhe dada a tarefa de mentorar a garota tributo do Distrito 12, só que os destinos dos dois agora estão mais interligados do que nunca. E toda escolha que o Coriolanus fizer vai ter consequências dentro e fora do jogo. E fora da arena, o Coriolanus não contava que começaria a se afeiçoar pela garota. E quem é a grande vilã desse filme, se o vilão da saga original ainda é um jovem nesse tempo passado? Isso mesmo, nossa vencedora do Oscar, Viola Davis, com a doutora Volumnia Gall, a responsável por coordenar os mentores dessa 10ª edição dos Jogos, e quem idealizou tudo desde o começo. Entre 2012 e 2015, a saga conquistou uma legião de fãs e foi um sucesso global. Os filmes acompanhavam a Jennifer Lawrence participando dessa competição mortal televisionada para todo aquele país fictício, e essa nova produção é adaptada do livro de mesmo nome que se passa 64 anos antes da história que a gente já conhece. Apesar de não ser obrigado conhecer a quadrilogia original para aproveitar esse filme, para quem quiser relembrar ou ver pela primeira vez, não vai ser tempo perdido. Vamos ver onde é que tem cada um. O primeiro, Jogos Vorazes, está disponível na HBO Max, na Netflix e na Prime Video. O segundo e o mais aclamado, Em Chamas, está disponível na Netflix e na Prime Video. A primeira parte do final, A Esperança Parte 1, também está disponível na Netflix e na Prime Video. E A Esperança Parte 2 está disponível na Netflix, na Lionsgate Plus e na Prime Video. Na Apple TV+, oito anos depois da corrida espacial rumo à exploração de Marte, a estação Happy Valley se transformou em uma literal cidade no espaço na quarta temporada de For All Mankind. Enquanto os cientistas e os astronautas são considerados elite, a classe trabalhadora se encolhe em quartos coletivos e apertados que ficam no subsolo da estação, depois dela ser levada a Marte pela Helios, sob baixos salários e condições precárias. E ao longo de três temporadas anteriores, For All Mankind rendeu momentos inesquecíveis e saltos temporais que mudaram toda a narrativa. Então agora, a série está mais perto do que nunca na contemporaneidade, porque da corrida espacial durante a Guerra Fria até o início dos anos 90, agora a gente está na década de 2000 e tudo ficou ainda mais palpável. O primeiro episódio já está disponível e os nove episódios seguintes vão ser liberados às sextas-feiras na Apple TV+, até o dia 12 de janeiro de 2024. Na HBO Max, o filme Besouro Azul chega amanhã ao catálogo do serviço e segue o jovem e recém-formado Jaime Reyes, voltando para casa cheio de aspirações para o futuro. Mas enquanto ele busca pelo seu propósito no mundo, o destino lhe surpreende ao colocar em seu caminho uma antiga relíquia alienígena, conhecida como o escaravelho. O Besouro escolhe Jaime para ser seu hospedeiro e lhe dá uma armadura super poderosa com muitas vantagens. O problema é que o item é de grande interesse da empresária Victoria Cord, que une forças ao vilão Caropex para recuperá-lo. E nessa confusão toda, o Jaime só vai poder contar com a ajuda da própria família e da jovem Jenny Cord, que é a nossa Bruna Marquezine, ganhando espaço aí em Hollywood. Então vamos torcer que seja o primeiro filme de muitos. Passando para a Netflix, começa o clima de despedida do fenômeno The Crown, a primeira série da plataforma a vencer melhor drama na cerimônia do Emmy. Mas aí é que tá. Essa temporada vai ter 10 episódios ao total, mas vai ser dividida em duas partes, ou dois volumes. A primeira parte, com quatro episódios, já tá disponível a partir de hoje e acompanha o final da vida da princesa Diana, em 97, o mandato do primeiro-ministro Tony Blair e o início do relacionamento entre o príncipe William e a Kate, que se conheceram quando ainda eram estudantes. O enredo do restante dessa sexta e última temporada passa até 2005, dando foco no casamento do príncipe Charles e da Camilla Parker Bones, na opinião popular em relação à monarquia e também no novo conto de fadas da realeza, envolvendo justamente o príncipe William e a plebeia Kate, assim como a comemoração dos 50 anos de reinado da Elizabeth II, que faleceu ano passado. Tudo isso vai ser coberto na segunda parte, que chega dia 14 de dezembro. Quando chegar essa segunda parte, eu volto aqui pra avisar vocês. Bom, galera, então pra essa semana é isso. Fiquem ligados aqui na Rádio Cidade Caruaru, porque toda quinta-feira tem mais da coluna Só Tu Vendo, pra gente ficar antenado nessas novidades mais incríveis da cultura pop e não deixar passar nada. Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau!